Fique cuidado com sua cabeça Aqui, aqui, como é que mata o carão? Um bebê. É um bebê... O Rusch da Tartaruga. Que que foi, mano? Nunca vi o Rusch da Tartaruga. Vai, Jeff. Vai, HL. Vai, Kiko. Vai, Jeff. Vai, Kiko. Vai, HL. Vai, Kiko. Vai, Jeff. Vai, HL. Vai, Kiko. Não, 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 não. Ó, Jeff, flutu na Marotai. Ó, que eu te lavou. Flutu na Marotai. Porra. Vê esse caralho, porra. Tocar aqui, eu meto bala essa porra. Vou matar na faca esse caralho. E aí Que? 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 Não, 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 não.